Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, quem é novo por aqui seja muito, muito bem-vindos Não se esqueça aí do joinha no vídeo que é muito importante Se vocês puderem estar assistindo até o final, ele tá me ajudando muito Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz o patel Ele tá aqui, ó Fiz bastante comprinha, eu acho que deu mais de mil reais em compras internacionais Aí vocês falam assim, ah, mas pra quê? Gente, como o Theo ele tá crescendo muito, as roupinhas dele tá perdendo tudo Como vai vir o calor agora mês que vem, né, que nós já tá agora no mês de agosto Mês que vem, mês setembro já é mês de calor Então assim, ele não tem mais roupinha de calor E aí eu comprei, comprei também umas de frio já pro ano que vem Já que agora a partir de agosto já ia tá cobrando taxa, né Aí eu já aproveitei e comprei umas roupinhas de frio maiorzinha que eu vou estar mostrando pra vocês Gente, eu descobri uma loja na Xenca maravilhosa, maravilhosa Que é a, eu acho que é Cosicoupe Cosicoupe, alguma coisa assim As roupinhas são maravilhosas E aí eu aproveito quando tá na promoção e eu acabo comprando Dá oi pro pessoal, filho Dá até até pro pessoal ali, ó Tchau Tchau, o quê? Gostoso E aí, gente, as roupinhas dele de frio, de calor, né, do ano passado Já pra esse ano não serve, que cresce muito rápido Ele tá com um ano e três meses E eu vou abrindo logo aqui pra vocês, né Ainda tem mais pra chegar Quando chegar eu vou estar mostrando pra vocês Não, filho, não Não, não Sai daí Eu vou abrir primeiro esse, ó Ah, eu tava com medo de cobrar taxa, né Porque assim, diz que a partir de 50 dólares Pera, filho Que ia tá... Que cobra, né Taxa e tudo mais De importação Gente, eu fico com tanto medo Mas graças a Deus não cobrou de nenhum Nenhum, ó Não, mãe Pode deixar Vou tá abrindo aqui Deixa eu abrir Uh, meu Uh, senhor Acabei rasgando o saco Da coisa Ó Ó, veio esse Esse E esse em um pacote só Que eu vou tá mostrando pra vocês Eu nem sei o que aqui é ali Ó, gente, eu fui abrir aqui e acabei rasgando Mas enfim, né Ó Vocês não vão acreditar Por quanto que eu comprei esses dois conjuntinhos Olha isso E vem super embalados Olha isso Que coisa mais linda Ó, pra você ver Até o saquinho é personalizado da Cozy, ó Cozy Coupe Eu acho que é assim que fala Olha isso 45 reais Esses dois conjuntinhos, ó Só que eu achei que tá pequeno Não sei O tamanho Eu comprei de 12 a 24 meses Ó Aí o conjuntinho foi 45 reais Então, maior que sirva, né, gente Pro ano que vem Esse aqui também é da Cozy Coupe Esse aqui eu comprei maiorzinho também Ó Ele foi 60 e poucos reais Depois eu vou tá deixando aí Pra mostrar pra vocês Ó Eu comprei maiorzinho Mas não achei que veio tão grande Mas eu acho que pro ano que vem serve Ó A brusa Olha que perfeição, gente Ela parece que foi 60 reais E é bem É Peluciada por dentro, ó Bem quentinha A calça também é bem quentinha Essa aqui Dois a três anos Mas é um dois a três anos Que eu não achei tão grande Deixa eu ver o que mais aqui Essa aqui, ó Gente, parece que foi 62 reais Esse conjuntinho é social Ó, eu tava muito Ó, veio tudo personalizado Ô, meu Deus do céu A bermudinha Acho que agora o calor Vai servir E a camisa Ó A camisa Bem social Dá licença aí, filho E ó Só que achei pequena a camisa A camisa eu comprei De 18 a 24 meses Achei pequena Pequena sim Vai tá a conta dele, né E a bermuda maiorzinha Gente, a Close Essa marca É uma marca maravilhosa Já tem costume Já é a terceira vez que eu compro Pera, filho Então agora eu vou tá abrindo Esse aqui Vou mostrar pra vocês Tem algum tá aqui, ó Tá vendo a maior bagunça dele Ó Esse aqui foi Só esse pacote Foi 300 reais Só esse pacote No separado Olha isso, gente Tem que Aguenta Vou tá abrindo aqui Esse, ó Acabei da Close Comprei pra ele Duas calças Ó Pra usar pra dormir Ela é tipo leg É tipo leg não É duas calças leg, né Eu comprei de 2 a 3 anos Mas eu achei um tamanho assim 2 anos É Essa marca, gente É A medida delas são Menor Eu já sabia disso, né Agora deixa eu ver se tem mais Dessa marca Acho que não Shen Kids também É outra loja Que é da mesma Eu acho que é a mesma coisa Da Close Coupe Ó Olha isso Isso aqui eu comprei Uma Jardineirinha Pra ele usar agora No calor A malha é bem gostosinha Só pra ficar grande Pra ele Mas aí eu É Regulo aqui, ó Comprei Esse macacãozinho Pra ele também Que tá usando agora No calor Ó Gente, que lindo Tô apaixonada Lindo, lindo, lindo É isso E aí Só que é colado Isso aqui, ó É Não é separado, não Ó É um só Maravilhoso Comprei esse aqui também, ó Pra ele dormir Agora não tá louco Pera, amor Ó Já comprei Maiorzinho, né Porque Esse aqui é bem grandinho Maiorzinho Pra dormir mais folgadinho, ó Comprei Deixa eu ver Dois anos Noventa De doze a dezoito meses, ó Que eu achei grande Mas Eu quis assim Folgadinho Porque ele tá dormindo, né Comprei Comprei essas três bermudinhas Pra ele Ó Essas bermudas Essas bermudas, gente É perfeita Não tem aqui o tamanho Mas parece que eu comprei De dezoito a vinte e quatro meses Ó Comprei maiorzinha Porque Eu prefiro maior, né Ó Perfeita, gente A malha Vocês não estão entendendo Olha isso E comprei as camisas também Pra combinar Separado, né Essas camisas Foi mais cara Mas eu não me arrependi Porque assim Eu falei Já que vai cobrar, né Agora em agosto Eu vou fazer uma compra Boa pra ele Melhor que eu ficar Comprando uns pouco Ó E ele vai precisar, né Ó Comprei essa camisa Ó Dois a três anos Mas eu achei pequeno Mas eu já sabia Por isso que eu comprei De dois a três anos Ó E essa Aí, gente Eu comprei as bermudas Separadas Pra tá combinando Ó Isso aqui é Um dinossauro E também as camisas Tem um dinossauro Ué Nessa não tem não? Não As outras aqui Tem dinossauro Ó Essa E essa também Ó E aí como Essa aqui Pode tá usando com essa Que essa aqui é cheia de estampa, né Ou essa, ó E dela Tá aqui fazendo a bagunça Mas comprei Esse espalho de meia Pra ele Não sei como Abre isso É aqui Esse espalho de meia A gente foi Vinte e pouco reais Comprei Baratinho Ó Elas estica bastante Ó Que já dá pro ano que vem também, né Ela é meia grossinha Comprei esse par Esse 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 branquinho E é isso Eu também comprei um par da cozy Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Que tá aqui, ó No outro pacote, ó Acho que por enquanto acabou Desse aqui Agora vamos pra esse Pacotinho Oi, filho Ó, gente, ó Aqui, ó Duas calças Uma brusa Comprei grande De frio Ó E as meinha As meinha da cozy Olha, gente Até o saco é embaladinho Assim, ó Pequenininho Personalizado, né Ó Olha que perfeição, gente Parece que foi oito reais Esse parzinho Esses Esses dois par, né Eu comprei Porque a malha é boa É caro É mais caro Mas a malha é boa Ó, eu peço cinco Por vinte e poucos reais E já essas duas Esses dois par Por dez Por oito Ó Que dá pro ano que vem, né Comprei maiorzinho Comprei também Essas duas calças Da Clouse Também Ó Essas calças também Não saem muito caras não, gente Ó Comprei maiorzinha Essa aqui pra usar É bem de casa mesmo Ó Maior Bem grandinha, né O ano que vem Tá, ó Ótimo Comprei aqui, ó Essa brusa Tá deixando aí O valor pra vocês Que eu não lembro Comprei maior Pra ele estar usando O frio do ano que vem Ó Que eu acho que no ano que vem Vai tá a conta, né Ó Eu acho que dá pra ele usar Esse ano Dá pra usar bastante Oi, filho Esse aqui também Muita roupa, meu Deus Graças a Deus, ó Eu não ganho roupinha usada Nem nada Eu gosto Assim Ele ganhou muito Antes de nascer Mas depois que nasceu Ele não ganhou mais, né Eu gostava De ganhar, né, gente Quem não gosta Mas como não ganhou mais Mas pelo menos Deus Me deu A oportunidade De tá comprando, né Ó Não, filho Ó, gente A calça Elas são A mesma numeração E uma maior que a outra Acho que depende da loja Não sei E esse pacote aqui, gente Ó Ainda tem alguns pra chegar Como eu falei pra vocês, né Como eu falei pra vocês Tem algum pra chegar E tem esse aqui Também Que eu comprei Eu acho que três conjuntinhos Ó Pra ele usar Pra dormir A minha intenção É pra dormir, gente Elas são bem lindas, gente Aqui na foto Tá mostrando Que é tipo Um bege, claro Mas ela é marrom Bem escura Gente, eu vou mostrar Aqui pra vocês Mais umas comprinhas Que chegaram Que foi, mamãe Dezinha aqui Dando risada É a última Essa aqui também Foi site internacional E, gente Eu não Não fui taxada De jeito nenhum Todas essas comprinhas Que eu comprei pra Théo Eu não fui taxada Em nenhuma Comprei aqui Não, filho Oh, meu Deus Gente Dá licença aí, meu amor Fica aqui É Vem, vem Ó Ó Gente, ó Eu não sei pra que serve isso A menina falou pra mim Que é pra eu não colocar o código Pra eu não ter desconto Mas eu não Sei onde é que coloca Ó Mas, enfim, né Vou estar mostrando aqui Pra vocês Esse Esse aqui Eu vou dar Close Pop também Olha, gente Meu Deus Olha isso É um coquinho grande Que eu comprei Pra dois anos, né Pra servir mais tempo Mas não tem problema Ó Eu posso regular Nas alças E mãe Pode apertar pra mim Dos lados aqui Se caso Fica folgado E ele, gente É um jeans Mesmo Olha que lindinho Amém Agora eu mostro isso aqui Pra vocês Esse aqui Eu acho que foi 90 e alguma coisa Gente, eu comprei Tá dois anos Mas eu não sei Parece que a forma É Pequena Bom Bom Os comentários, né Vou ver aqui Ah, não Gente Ele é bem grandão Ó Bem comprido Estica Ó Comprei esse Pra dois anos Assim Veio o kit, né Vendi o kit Esse Gostosinho Cheirosinho E esse Pra ele usar No dia a dia Ó Eu achei Que a malha Era mais grossa Mas Tô deixando a foto Aí pra vocês verem Ó Gente Esse é perfeito Ó E esse também Lindo, lindo Amei Aí, gente Ó Achei lindinhos Só esse aqui Que eu não achei Muita graça Só, mas Enfim, né Ó Esse aqui Eu achei perfeito E é um tamanho bom Ó Comprei de Vinte e quatro meses Ele tá com um ano e três meses Gente, ó E aqui as Brusas de frio Aqui as calças Aqui as camisas Com as bermudas meinhas Ó Aí, ó Aqui As calças Quando ele não Embruia, gente Tem que ser Calça assim, ó Tipo cobertorzinho Aqui, ó Essa bermudinha Que é o conjunto Dessa Eu achei a camisa Muito pequena Mas é perfeita, gente Ó A bermudinha A outra Ó Camisa Ó E essa camisa Que eu achei pequena Serve nitel Mas se usa agora Entendeu? E aqui as meinhas E, gente As comprinhas de hoje Foi essa Espero muito Que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu vou estar mostrando Pra vocês Eu vou ter que comprar Um guarda-roupa Porque A cômoda dele Já não cabe Assim Em todas as roupinhas Então Eu vou ser obrigada A comprar um guarda-roupinha Pra ele, né? Ele vai crescendo As roupas vão Vão sendo maior E aí Não vai cabendo Dentro da cômoda, né? E Vou ver O que eu vou fazer aqui Eu vou estar mostrando Tudo pra vocês, tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Um beijo, gente E fiquem todos com Deus Tchau Dá tchau, filho? Tchau Ô, meu Deus Mamãe